Quem conversa conosco agora é o advogado especializado em Direito Internacional da Toledo, advogados e associados, querido Daniel Toledo. Daniel, querido, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra tê-lo aqui conosco, Daniel. Aliás, para falar sobre China investindo dinheiro e bastante dinheiro em escolas públicas dos Estados Unidos, Daniel, como é que é essa história? Não só dos Estados Unidos, Pitoli. Ontem, quando a gente leu essa notícia aqui, eu fui procurar um pouco mais. E, na verdade, o número é muito maior. Eles já estão buscando escolas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então, a gente tem aí um investimento chinês na questão da educação desde criança. E se você for olhar um pouco mais a fundo isso, eu queria até hoje aqui o Claudio Borgo para a gente falar sobre esse assunto também, porque essa é uma coisa que tem realmente me preocupado bastante. Eu não sei se você viu um vídeo de um rapaz que acabou. Eu até comentei sobre isso aí num vídeo meu, onde ele fala que a direita não tinha direito, não deveria ter direito de se expressar. Algumas pessoas não deveriam ter direito de se expressar. Aí ele cita que o Bolsonaro não deveria ter direito de se expressar, mesmo na questão das vacinas. Qual é a opinião do ex-presidente Bolsonaro com relação às vacinas? Não, ele não tem que ter opinião nenhuma. Ele tem que ficar quieto e não pode falar nada. Essa pessoa se intitula de extrema esquerda e é curioso, porque uma pessoa de extrema esquerda falar uma coisa dessa, ele realmente não conhece a extrema esquerda. Ele realmente não conhece quais são as raízes, quais são os interesses e quais são os fundamentos. E eu até numa palestra ontem que eu fiz para a PUC, eu comentei isso. Meu pai descobriu que ele tinha câncer em 2023, ele descobriu em março, morreu em julho. Não tinha o que fazer. O câncer já tinha tomado quase todos os órgãos do corpo dele. Tudo que a gente fez foi para tentar mantê-lo com uma qualidade de vida. E desse período de março a julho, ele ficou 62 dias na UTI inconsciente. Então quer dizer, o tempo de vida realmente que ele teve ali, de vida a vida mesmo, locomoção e convivência com a família e tudo mais, foi muito pouco, porque já era muito tarde quando ele descobriu qual era o grande problema. E eu comparei isso, essa experiência triste que eu tive na minha vida com o meu pai, que é uma pessoa que eu amo muito, com o que está acontecendo agora. Eu já falei várias vezes, essa é a minha opinião pessoal. Obviamente, eu imagino que muitos não compartilhem com isso, mas a China vem parasitando o mundo sorrateiramente, silenciosamente, entrando dentro das nossas casas das formas mais sutis possíveis. E quando a gente perceber o que o PCC, e o PCC que eu falo é o Partido Comunista Chinês, não o crime organizado, o que para mim não tem tanta diferença assim, quando a gente perceber o impacto disso na sociedade mundial, talvez já seja tarde demais para a gente reagir, tentar fazer algumas coisas, porque infelizmente a cabeça dos jovens já está sendo domesticada, como chamava essa forma, desde a escola. Agora, Daniel, primeiro, meus sentimentos pelo teu pai, pela forma abrupta, tão cruel que essa doença chegou, para tirá-lo da nossa convivência. O que a gente está vendo na China, Daniel? Por exemplo, TikTok. Nós temos o TikTok no Brasil, se o teu filho, o teu garoto abrir aqui, só porcaria, boa, só porcaria. É dancinha, conteúdos irrelevantes, fúteis, questionáveis, enfim. Na China, os garotos estão estudando. Na China, os garotos estão se preparando. O TikTok para o chinês tem um outro viés. Tem o viés educacional, o cara está aprendendo química, física, matemática. Me lembro, por exemplo, da compra dos chineses há tempos atrás de pianos. Pianos, o instrumento musical, o piano, para preparar os melhores pianistas do mundo para daqui a 100 anos, como uma árvore de tâmaras. O cara comprou o piano e não vai ver quem vai ser o pianista preparado ali na frente, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eles estão idiotizando o mundo e se preparando para nos dominar. É uma percepção equivocada minha, Daniel? Completamente assertiva e é exatamente como eu enxergo esse tipo de coisa. Você quer ver uma coisa, Vitória, que eu estava vendo, você citou aí o TikTok. Eu estava... Você sabia que existem TikTokers que só fazem piadas racistas, homofóbicas e preconceituosas? Você sabia disso? Não. Eu descobri outro dia, porque um amigo do meu filho, estava dentro do meu carro, ele abriu e mostrou para mim o cara falando. E ele mostrou espantado, falando, nossa, mas como é que não tiram esse cara da rede? Ele fazendo piadas com negros, com gays e com nazistas, com Hitler. Aí eu me questionei. Eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, TikTok chinês foi criado aí na China, foi desenvolvido na China e coisas desse sentido. Lá esse tipo de coisa não passa, esse tipo de coisa não é permitido lá, até pela própria questão do regime. E eles criticam muito o Ocidente, como eles chamam de Ocidente. O Brasil, às vezes, esquece que ele está no Ocidente. Mas eu vou perguntar uma coisa que eu me perguntei outro dia, e até baseado no vídeo que esse moço que eu citei gravou com relação a liberdades e tudo mais. Se eu perguntar para você, um homossexual famoso brasileiro, você vai lembrar vários. Eu lembro do Cazuza, um grande cantor, foi um influenciador na música brasileira, uma voz sensacional, um grande compositor e tudo mais. Se eu perguntar para você, posso falar vários, inclusive. Se eu perguntar para você, um homossexual americano, por exemplo, europeu, você tem vários aí. Eu falei, o Fred Mercury, lembra do Fred Mercury? Sim. Todo mundo fã do Fred Mercury, um fenômeno mundial. O cara explodiu. Fala para mim, um homossexual famoso chinês, cubano, russo, venezuelano. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Perfeito. E aí, você pode falar para mim assim, mas teve o Fred Astaire, que é o bailarino, ele não fez a carreira dele lá, ele fez a carreira dele nos Estados Unidos. Sem dúvida. Então, quando a gente fala de liberdades, é muito fácil a gente repetir aquilo que a gente quer acreditar. Mas quando a gente senta, olha, e vai ver direitinho como as coisas realmente acontecem, a gente percebe que a liberdade realmente não parte de lá. e que talvez, talvez, a gente esteja aí semeando inconscientemente, sem perceber algum câncer do meu pai. Que as coisas vão se ramificando, que as coisas vão tomando espaço, que elas vão criando ali a metástase, para quando a gente perceber, já ser tarde demais para a gente fazer alguma coisa.